Olá meus jovens, sejam bem vindos a esse Jovem Responde O Nadiello perguntou pra nós aqui Salve mano, faço curso de sistemas da informação na Federal E vejo que a área de programação em si É a que menos gosto As matérias que não tem ligação com o Codário Eu sempre tiro 80, 90 a mais E na parte matemática como cálculo integral Dava até mentoria As pessoas do curso falam que lá pro final Vou gostar e já estou quase na metade do curso Faltando se tudo der certo Uns dois anos e meio pra me formar Penso em entrar na área de concurso público Porque essa parte mais prática Fica mais tranquila lá Mas aí também bate uma dúvida De voltar a estudar para um Enem da vida e tentar medicina Que também é uma ótima área Só que isso fazendo meu curso de sistemas da informação Porque numa facul pública E não tenho boas condições financeiras Será que as coisas vão melhorar? Focar na facul e já começar a estudar para concurso público Por não gostar de codar Porque é o único ramo que vejo Eu tomando no curso Ou conciliar facul e estudar para medicina Saquei Cara, assim, eu tenho uma boa notícia pra te dar Que hoje em dia no mercado a gente coda menos A gente não coda tanto A gente acaba passando mais tempo em reunião E coisa assim Mas é óbvio que na carreira de desenvolvedor Você acaba precisando codar Por outro lado tem uma série de caminhos Mais gerenciais Para Scrum Master Mas aí não seria o caso Dessas habilidades de resolução de equações Seria para o pessoal que conversa mais Cargos mais gerenciais Cargo de QA também Que é o pessoal que faz teste de software Tudo isso dentro da área de desenvolvimento Essas coisas todas são caminhos que você pode seguir Além de codar Agora, se você gosta dessa parte de cálculo É bem curioso Isso que a maioria de nós A parte que a gente não gosta da faculdade Essa a gente faz só porque tem que passar Eu também me dava bem com essas matérias Mas eu não era a minha parte favorita Minha parte favorita mesmo era codar Isso aí, se você gosta disso aí Acho que engenharia talvez seja um caminho legal Que se usa bastante esses cálculos Dentro da tecnologia você pode seguir Para a área de cientista de dados Parte de inteligência artificial Que também usa bastante isso Nesse caso seria a linguagem de programação Python Mas sabendo estatísticas Sabendo essas matemáticas mais avançadas Isso pode ser um caminho também Que você poderia seguir nesse cenário Pensando em continuar aí na área de TI Agora um ponto que eu Da minha opinião assim De você fazer um curso E fazer uma segunda faculdade Uma outra coisa assim De uma outra área Que nem medicina por exemplo Eu não sei Minha opinião aqui Dando minha opinião Aquilo que eu acho Você perguntou Eu acho que seria melhor Você focar mesmo nessa Que você já fez dois anos Vai fazer mais ali E tentar ir para essa área De ciência de dados Que aí você vai usar Essas coisas aí De matemática Porque se não Sabe o que pode acontecer Você pode Tipo assim Ah, estou estudando isso aqui Beleza, não gostei Aí vou para um outro curso Chega lá no outro curso Vai ter alguma coisa também Que você não vai gostar Sabe, aí você pode ficar Entrar nesse looping De virar Ficar sempre estudando Estudando, estudando E nunca chegar na parte Que interessa Que é ganhar um dinheirinho Então o caminho Que eu seguiria Você já fez a metade Está fazendo uma faculdade Boa federal Tem então um estágio Nessa área de ciência de dados Inclusive hoje na live No finalzinho ali Se você olhar no chat Na live de hoje Do meio dia É só você procurar Aqui na aba ao vivo Do canal A gente achou Uma vaga de engenheiro De dados júnior Por exemplo Que está dizendo Que a média salarial Entre 9 a 12 mil reais Para um júnior Para te dar uma animada Que é uma área boa Uma área promissora E que lida com matemática Tem também a parte Computação gráfica Que também é muito Se usa muito Essas coisas de matemática Na computação gráfica Mas de uma maneira Ou de outra Essa parte matemática Do curso É justamente aquilo Que não tem muita relação Com a nossa carreira Desenvolvedor Especialmente se você for Desenvolvedor corporativo Que é aquele cara Que programa ali Uma telinha Programa uma coisa Salva no banco de dados E tal Então eu no seu lugar Faria isso Eu tentaria arrumar Um estágio E aquilo Tentar fazer na prática As coisas Ver como é que é a profissão Porque no mercado de trabalho É muito diferente Daquilo que a gente vê Na faculdade Inclusive em termos De algoritmo De lógica Dessas coisas É infinitamente mais fácil O trabalho do dia a dia Do que essas coisas Que se estudam na faculdade De repente você pode Não gostar Por causa disso E quando você chegar No mercado Você vai ver Que você vai desenvolver Um aplicativo Vai fazer uma telinha Ali Vai fazer Alguma regrinha Bem simples No back-end Então eu acho Que seria interessante Você tentar Ter essa vivência Profissional Para ver Sobre o concurso Eu acho que é um bom caminho Especialmente hoje Tem vários concursos remotos Você pode ter estabilidade Também Acho que é um caminho Bem interessante Aproveitar agora Que você ainda está Com as coisas frescas Ainda mais que você Passou numa federal Federal Tem um vestibular concorrido Você precisa ter Algumas Qualificações Ali Que provavelmente Vão servir Até para te ajudar A passar num concurso Então eu já tentaria Já viraria concurseiro Sim Ao invés de estudar Para medicina Para começar Outra faculdade do zero Porque medicina Tem vários problemas Você tem que fazer plantão Trabalhar várias horas Lá e tal É uma área Que se você errar Você Tipo assim É uma consequência irreversível Dependendo do que você For fazer na medicina Obviamente Então eu continuaria Na programação Tentaria achar uma vaga E tentaria também Estudar para um concurso Acho que isso aí Seria um caminho Que daria para você conciliar De modo que você Vai acumulando coisas E não perdendo O que você já fez Por exemplo Se você for para medicina Medicina Eu acho Me corrijam Se eu estiver errado Mas eu acho Que medicina Nem tem nada De matemática Dessas coisas Vai cortar Cortar carne lá Esse negócio assim Que eu mesmo Eu conseguia ver sangue Usando atrás Então não daria muito certo Nessa área E na nossa área De TI tem a vantagem Que você errou Você aperta o CTRL Z Você desfaz O que você fez E faz de novo É uma área que Desse ponto de vista Você não tem essa pressão De não poder errar E isso acaba deixando A gente menos estressado Mas eu iria por aí Acho que esse seria O caminho legal Tentar achar um estágiozinho Ganhar uma experiência De vida prática Na computação Considerar esse caminho De engenharia de dados De ciência de dados Data engineer Data science São os nomes comuns Usando a linguagem Python Que é uma linguagem Mais simples Que muita gente gosta Normalmente na faculdade Eles ensinam linguagens Também que são bem ruins Talvez por isso Você não gosta Os caras vêm Nascem C++ C++ Eu estou gravando Aqui uma resposta Falta um pouquinho Só Já está o almoço Pronto Já vou lá almoçar É porque hoje Eu fui até mais tarde Você está bem? É, estou Aí o Eu estava falando Ah, sim Às vezes essas linguagens Que eles ensinam Na faculdade também São muito difíceis Só que são linguagens Que às vezes Não tem muita penetração De mercado Eu recomendaria Você estudar o Python Porque você gosta Da matemática Talvez dar uma olhadinha No Java Ali também Javascript E tal Mas eu acho que o Python Para focar em uma Dá uma olhada no Python Data Science Se você gosta de matemática Você vai conseguir Botar em prática Esses conhecimentos E chegar no que interessa Colocar um dinheiro no bolso Se você for o que vem Na condição simples Como eu também Sou uma pessoa de origem simples É aquilo A gente estuda para isso aqui Isso aqui é o que interessa No final das contas Então você conseguiu Antes Estou gravando um vídeo Aqui respondendo Rapaz Ela achou que eu estava ao vivo É isso aí Então é isso aí Espero ter atendido Sua dúvida E acompanha a live Amanhã Meio dia Estarei ao vivo Com mais um teminha Como todos os dias E hoje às 18 horas Estreia vídeo novo Aqui Daily Vlog Beleza? Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo